Ética, liberdade e autoritarismo nos meios de comunicação foram os assuntos em debate no primeiro dia do evento Diálogos Contemporâneos, aqui na UNB. A palestrante convidada para abrir os trabalhos foi a filósofa Márcia Tiburi. Ela ressaltou a importância da presença feminina nos espaços públicos. Pelo menos nas universidades, as professoras, muitas feministas, muitas estudantes têm hoje a chance de fazer uma pesquisa, até porque redes de pesquisa em termos de feminismo têm crescido e avançado. Então, trazer isso para a esfera pública, tirar de dentro da sala de aula, tirar de dentro do laboratório de pesquisa, da biblioteca, e trazer isso para um debate público que amplia os horizontes de toda a sociedade, eu acho que é absolutamente essencial, urgente, faz parte da luta feminista. A uma plateia de estudantes, professores e visitantes, Tiburi ainda criticou o machismo e os discursos de ódio. Além disso, defendeu a democratização da comunicação. Os meios de comunicação, hoje em dia, eles funcionam conforme a ordem vigente. Então, os meios hegemônicos praticam a política e os discursos necessários à manutenção do sistema dominante. E, nesse sentido, são funcionários, são braços. A função desses meios de comunicação é justamente produzir essa misoginia. Além de Márcia Tiburi, está prevista a vinda de outros especialistas à capital federal para o evento Diálogos Contemporâneos. Entre eles, estão professores universitários, lideranças indígenas e educadores. Brasília e a cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, são os palcos desses debates. Ao todo, 22 conferências vão ocorrer até junho. A ideia é tratar de temas como o futuro do Brasil e a necessidade de um país mais inclusivo. O auditório ficou lotado. As mais de 70 cadeiras disponíveis não foram suficientes. Ter uma teórica como a Márcia Tiburi dentro da universidade, eu acho que é de extrema importância. Ressaltar questões feministas, como a questão de classe, a questão de gênero, o lugar de fala, que é um lugar de fala. O que é o lugar de fala? Eu acho que é de extrema importância para a universidade. Nada mais importante do que a gente discutir isso, para que a gente possa tomar providências e tomar medidas, para que a gente possa resolver essas questões, inclusive dentro desse âmbito, do âmbito periférico também, e não só dentro da academia.